Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você tem mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu estou ensinando como vocês podem mudar a paleta de cores Aqui do seu Galaxy Tab A7 Lite Primeiramente você vem Acesse aqui as suas configurações Acessando elas você vai descer E procurar pela opção de papel de parede e estilo Clicando aqui Você vem em paleta de cores E você vai ter uma variedade de paletas Certo? Ativando a sua função Que você pode estar colocando no seu aparelho Certo? Você pode ver que nós temos Uma grande variedade de cores Que podemos estar utilizando No nosso aparelho Por exemplo, eu gostei bastante dessa Vamos estar aplicando ela Certo? A gente pode colocar até para todos os aplicativos ficarem dessa forma Mas eu não vou estar mexendo nisso Certo? Mas ó Você está aplicando a paleta de cores A gente espera carregar E fica bem da hora Fica bem personalizado com as cores únicas Isso é bem interessante essa função Mas pronto Você pode ver que todo o aparelho mudou para a paleta de cores que eu coloquei Então dessa forma você faz esse processo Eu vou deixando esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Para estar dando aquela dica E se inscreva no canal Até o próximo vídeo pessoal Valeu e tchau